A Prefeitura de Rolim de Moura faz a entrega do primeiro prêmio da promoção IPTU premiado, um televisor de 43 polegadas. A contribuinte não estava em dias, porém, acertou os débitos, concorreu e ganhou o tão esperado prêmio. Deixei de pagar na primeira vez, em janeiro, por causa de problema de saúde, né? Mas aí eu vim, parcelei e deu, graças a Deus, a minha família me ajudou bastante. Paguei logo duas e já fui contemplada, né? Isso é uma sensação maravilhosa, estou nervosa e emocionada com isso, né? É muito bom. Aí a gente ganha um prêmio desse, nesse valor, porque se for comprar é caro. E a gente ganhar, nossa, moça, é uma emoção que você não tem ideia. É muito bom, muito bom mesmo. O sorteio aconteceu no sábado pela Loteria Federal. Toda a comissão do IPTU premiado, eles fiscalizaram, acompanharam e realizaram a ata, análise de toda a documentação. E para dar a idunidade, foi dado publicidade também, foram cumpridas todas as regras do decreto, da legislação. E a Dona Ivanil realmente foi contemplada e está levando o televisor hoje. A expectativa agora é esse, que é o start. Que as pessoas veem que realmente, se tiver o IPTU em dia, pode ser contemplado, pode ganhar. Nós teremos o sorteio de uma motocicleta a zero quilômetro e de um carro, esse carro que está aqui também a zero quilômetro, para o cidadão que cumpre com as suas obrigações com o Tesouro Municipal. Porque veja bem, é muito fácil, às vezes o cidadão reclama do buraco na rua, reclama de uma escola que às vezes tem um problema de vazamento numa telha, de um posto de saúde que falta um medicamento, mas o cidadão também não faz a sua parte muitas vezes. E veja bem que, numa pesquisa que fizemos há pouco tempo atrás, apenas 30 e poucos por cento dos nossos cidadãos tinham cumprido com as suas obrigações tributárias. Então, se o município não arrecada aquilo que ele orçou, aquilo que ele colocou no orçamento para comprar remédio, para arrumar a rua, para arrumar os colégios, postos de saúde, o hospital, quer dizer, como é que ele vai manter o serviço público em dia? Se ele orçou que receberia lá 10 milhões, vamos supor, de tributos municipais, recebeu só 3 milhões e pouco, quer dizer, faltou mais de 7 milhões, faltou mais de 70%, 68%. Então, fica muito difícil de você fazer um ordenamento de despesas, você não sabe quanto que você vai receber. Mas a senhora, dona Ivanil, eu sou grato, a população de Rulinho de Moura ali é grato. Por quê? Porque a senhora cumpriu com as suas obrigações. A senhora pagou o seu IPTU e, olha, está sendo presenteado. Eu fico muito feliz por isso. Tem uma coisa importante que eu quero dizer aqui na sua frente, dona Ivanil, e para toda a imprensa, às vezes eu vejo em rede social alguém dizendo, opa, duvido, isso é carta marcada, isso não sei o quê. Gente, nós não fazemos nada errado, fazemos as coisas corretamente, pelo princípio da honestidade, e que todo cidadão que cumpre com as suas obrigações tem o direito de participar. E a senhora, ó, parabéns para a senhora. Eu tenho certeza que a senhora vai fazer um bom uso, é uma Smart TV Full HD, 43 polegadas. Eu estou muito feliz.